Qualidade e preço baixo é Armazém de Minas. Há 20 anos vendendo e fabricando móveis rústicos com qualidade e entregando pra você, gente. Eles têm pronta entrega. E olha, não tem erro, tá? Olhou a Rose e sabe que aqui é o lugar certo. Armazém de Minas. É isso aí. E claro que tem muitas ofertas. Começando... Cadeira e estação. Olha só, toda em peroba rosa de 350 por apenas 290 reais. Olha só, gente. Tem esse sofá maravilhoso de living. Sofá Lorenzo, 2 metros e 20, 12 vezes, de 199 reais. É sucesso. E tem mais opções. Olha isso. Cristaleira. Cristaleira Reflorestamento, 50% off de 2.580 por 1.290 reais. E a poltrona Ágata. De 990 por apenas 780 reais. Tem muitas outras opções. Lapa. Coreola no 736. Parque São Domingos. Vinácio Luiz da Costa, número 506. De domingo a domingo. Vem, Armazém.